Este é que algum destaque no propusei tocar A putz deste move de caco, chamo por tudo isto é demais Eu sou muito rude, mas sei tudo o que vale Tenho um new school vibe mas seguro que o que nasce Eu regresso, tive de eu trazer o hipopo Treinaste segredos nem me cozes enquanto esperaste pro x-volto Eu to de volta a Terminator, to de nu e doc os cursos Fui enviado do passado que no hipop é o futuro Boy out ou tu não só se falas no meu nome É bom posis no som a ver se a conversa mudero ou tom Sou dos noventa, tu és dos noventa Queria-te ver, ouvir o som que tu ouves tivesse que rebobinar com uma caneta Agora é só multis sem ter o skill pass incluir Se o que tu dizes é tão bullshit que até por escrito soas estúpido Se o público mama tudo isto não eduquem-se que isto é muito simples Boy eu não sou cúmplice, fuck multis sem discurso E punchline são power moves no break dance E b-boy só com power moves chama-se ginasta sem colans, man A técnica faz parte da ética de um MC grande Não éticas nem métrica, é mestre minha colética Estou-me para andar aqui Eu sei que estes outros rappers têm raiva de mim O hipop tinha de ir logo de chamar o X Voltei-me mas não foi com a vontade que eu vim Se isto é mais forte o que eu é de ser mais forte o que tu Não vou exagerar quando digo rei vai nu Sou mais que um pai para ti, eu sou quase o teu tio Ofereço-te um novo volume skill Quando há vinhos a meter ao frio Só ofereço eu o que era o teu rap Era igual aos 5 anos que eu tive fora É porque voltei que o teu MC favorito melhora E agora quem se interroga só bazar de shit De forma trouxe-o quando me vi embora O teu rap é em mim que mora O rap é bem ingrato, é o que diga Tu queixas-te que isto não dá guita Eu queixo-me que tu não dás pica Eu sei que és bom rapaz mas penso um pouco para trás O que é que o teu som traz? Qual é o contraste? O flow que tu trazes para o que encontraste? Então tu és só um idealista Boy, não basta seres real Tu tens de ser realista Pois o teu algo não vende Dizes que vais-te à bala no seguinte Achas quem cala consente? Eu acho quem cala não sente Dizes que o teu rap não é comercial De facto eu duvido que tu consigas comercializá-lo Dizes que ele só canta sobre o que ele não vive Mas tu és o motivo Se ele falar do que ele vive tu não vais querer ouvi-lo Tu crias dogmas para te protegeres Então quando o teu puto crescer Se já não houver hipop é porque tu o fedeste Explicar um puto pequeno Filho o pai é português Pensa com o umbigo E fala sempre com o estudo félix Beethoven fez música sem ouvido Se ainda tem para vir quem prove que se faz música sem ouvir Nemo flow com o mesmo assunto Nemo escrito Tem um refrão com alguma querida Que nunca cantou na vida Siga Yeah Mixtape o rei vai no X-Piece Yeah X-Piece Eu nunca te vi estou-me para andar aqui Eu sei quem sou dos rappers Mas tenho raiva de mim O hipop tinha de logo chamar o X Voltei-me mas não foi com a vontade que eu vim Se isto é mais forte do que eu É de certo mais forte do que tu Não vou exagerar quando digo rei vai nu Sou mais que um pai para ti Eu sou quase o teu tio Ofrestes-te um novo release kill Quando há meninos a morrer ao frio Se não fosse eu quero o teu rap Não vou exagerar quando eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver